Muito bem então pessoal, agora que a gente já definiu o nosso template, a gente vai chamar uma nova peça, tá certo? Muito bem, nós vamos inserir então agora as três vistas que eu falei anteriormente, que seriam a vista frontal, a lateral e a vista superior do avião, tá certo? Então pessoal, vamos começar pela vista frontal, no plano frontal a gente vai abrir um esboço, tá certo? Para a gente começar então a trabalhar, seguinte pessoal, agora eu quero inserir então uma vista, a nossa vista frontal nesse plano que a gente selecionou, No menu ferramentas, tá certo? No menu ferramentas, vocês tem a opção aí, ferramentas de esboço, ok? Na parte inferior vocês tem essa ferramenta aqui ó, imagem de esboço, então eu vou selecionar imagem de esboço, tá certo? E agora então ele abriu uma janelinha para a gente selecionar que imagem a gente quer inserir nesse plano Então a gente vai procurar pessoal, pela imagem, vocês vão lá na pastinha de vocês, vocês vão localizar a imagem de vocês aí Ok? Avião vista frontal Vou selecionar essa imagem aqui Olhem só pessoal, no momento que eu selecionei ela e mandei abrir Ele posicionou o canto da imagem na origem do programa Então nos cantos desta imagem a gente tem então as opções para redimensionar ela Tanto nesses quadros que aparecem, nesses quadradinhos, quanto aqui então nas propriedades, nos parâmetros da imagem Então a gente pode alternar esse valor aqui ó, para mover ela Sentido x e y Olhem só, posso aumentar e reduzir esses parâmetros Essa movimentação pode ser também manual É só clicar na imagem e arrastar Tá ok? Mas aqui é o seguinte pessoal, a gente vai... Ah, outra coisa, a gente pode destravar a taxa de proporção Ele vai deformar a nossa imagem, olhem só Então eu posso deixar essa opção travada ou destravada Deixa eu voltar aqui Só um momentinho Que eu tirei ela fora sem querer Muito bem, muito bem Bom Vocês tem pessoal, nas opções transparência, eu gostaria que você selecionassem a opção Imagem completa para a gente aplicar uma transparência em toda essa imagem Tá ok? A transparência, pessoal, eu quero que vocês coloquem aqui um valor de ponto 3 Tá certo? Ponto 3, ponto 2, talvez, deixa eu ver Ponto 4, pessoal, ponto 4 e confirmassem Tá certo? Olhem só Para vocês voltarem a editar o posicionamento da imagem, pessoal É só dar dois cliques em sobre a imagem Olhem só Agora sim, pode ser com a ferramenta manual mesmo, pessoal Eu gostaria que vocês deixassem a olho aí A origem do programa A origem Mais ou menos no centro Desta linha aqui da imagem Desse círculo Não é bem um círculo isso aí, mas mais ou menos a olho, olhem só Feito isso, confirma Beleza Agora, pessoal, a gente vai colocar algumas referências que a gente vai precisar Para pegar alguns pontos Do avião no momento que a gente começar a passar ali para 3D, tá certo? Então, com a ferramenta retângulo Retângulo de canto Tá ok? Eu vou desenhar aqui um retângulo, pessoal Olhem só Vou selecionar com o CTRL a linha inferior e a origem E vou marcar ponto Pode ser coincidente Coincidente, pessoal Coincidente Olhem só Beleza Eu vou arrastar, pessoal Essa linha da esquerda Para que ela fique mais ou menos Alinhada com o extremo da asa do avião Isso eu vou fazer dos dois lados Olhem só E lá em cima também Vou selecionar esse retângulo Eu vou dizer que ele é um retângulo de construção Só vou usar ele como referência Vou colocar umas medidas aí, pessoal Só para a gente amarrar esses pontos Tá certo? Eu posso informar o valor dos dois lados Ou então eu posso referenciar essa linha com a origem Ponto médio Tá? Ponto médio ele vai amarrar essa cota para nós Ele definiu as duas As duas ficaram escuras Eu vou desenhar uma segunda linha aqui, pessoal Linha de construção mesmo, né? Linha de centro E vou posicionar ela mais ou menos na parte superior Desse detalhe aqui Ok? Vou amarrar ela aqui com a medida 19,5 aí, né? Fazer isso aqui nas laterais dela também 18 e 18 Certo? Olha só Vou fazer isso na parte inferior também, pessoal Com os 19,5 E vou puxar algumas outras referências que eu também vou precisar, pessoal Vamos dividir isso aqui bem no meio E colocar mais duas referências aí Todas elas eu vou amarrar aqui na lateral Tá certo? Não teria necessidade Tendo só essa linha horizontal já é o suficiente, pessoal Mas eu vou deixar ele totalmente definido, então Vou amarrar ele aqui na extremidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem Então olhem só, pessoal Ah, faltou mais essa aqui de cima Então, a gente criou agora referências Com a parte traseira do avião Ok? Neste ponto Com a parte lateral do avião Que seria a asa Tá certo? Em ambas extremidades, né? Os dois lados Com esse detalhe frontal do avião Ok? Tendo a referência nessa linha e nessa E também nas laterais, né? E com a parte inferior, pessoal Esta parte inferior E esse outro detalhe aqui, ó Desse contorno, né? Nessa última linha Ok? Faltaria mais uma ainda aqui, pessoal Deixa eu colocar agora Que eu esqueci de colocar Que seria essa parte superior aqui Puxar meio que a olho Primeiro E amarrar com uma cota Isso aí Feito isso, pessoal Confirme o esboço Muito bem Então, essa é a primeira parte Do nosso modelamento Então, a gente inseriu agora A vista frontal do avião Certo? Nas próximas videoaulas, então A gente vai inserir A vista lateral E a vista superior do avião E a vista lateral do avião A vista lateral do avião Então, vou ver com a parte superior do avião